Como é que é pessoal? Aqui é o Seus e hoje é sexta-feira, um dia com bastante mais gente do que na quinta. Dentro do momento nos vai dar início a conferência A Vida Depois de Vision com Igor Duarte e Artur Leão no auditório de jogos. Não sei se conseguem ver lá o fundo. Vou encher de anos. Aqui ao fundo estão agora os youtubers. Os youtubers vão estar sexta e domingo, estão aqui agora hoje a dar autógrafos, amanhã é o último dia que o Seus vai estar, sábado, domingo também dou, mas dando aqui espalhado e vamos passar aqui para o pessoal que está aqui já, dar autógrafozinhos épicos e ver o que é que está. E aí? Esse daqui tem que amar aqui, deixa eu te mostrar. Vamos mostrar, mostrar. É o que é? Olha como é que é, como é que é. Estou aqui mais suave. Para amanhã, sábado é o dia que supostamente vem mais gente. Vamos esperar por ti, sábado ou domingo, se não vier estes dias. Mas vamos mostrar por cima aqui. Aqui está bastante mais gente do que quinta-feira. Isso é bem bacana. Eu já disse várias vezes, mas hoje já estão aqui o pessoal competitivo, CS. Vocês gostam bastante. Como vocês gostam de Counter Strike. Vamos perguntar aqui ao Ben quem é que está a jogar. Ben, quem é que está a jogar? O Ben quem não está aqui é o Ben? O Ben é 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 o Ben. É o Ben é o Ben. E pronto é isso amigos, hoje vai haver aí turnéis épicos de CS, o que parece, e é tudo, depois mais qualquer coisa se aparece em filmar as coisas. É isso aí, é isso aí, é isso aí.